Deus transforma o amargo em doce. Deus pega aquilo que foi uma grande frustração e decepção na nossa vida e transforma, sabe em que? Em realização e testemunho para contar. Eu quero declarar sobre você aqui agora, eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora, que algo está sendo transformado. Deus te trouxe até aqui para dizer, eu estou transformando algo na tua vida, que é que estava trazendo amargura, que estava trazendo decepção, que estava trazendo tristeza e preocupação para o teu coração. Algo que é uma grande preocupação para você hoje, está sendo transformado em realização, está sendo transformado em milagre e alegria para o teu coração nesse exato momento. Você crê? Então, toma posse, recebe, entende que Deus é Deus que move e trabalha dentro do teu cenário. Querido, deixa eu te falar aqui uma coisa, se tem alguém que é especialista e mudar o cenário, é Deus. A Bíblia diz que por três dias o povo caminhou naquele deserto sem achar água para beber. A Bíblia nos fala que o povo estava sedento, o povo estava exausto e a Bíblia nos diz que, avistando de longe uma fonte, correram para chegar pertinho, para beber daquelas águas. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que quando eles levaram aquela água na boca, eles perceberam uma coisa, aquela água não podia saciar a sede de ninguém, era uma água amarga. Tem coisas na nossa vida que por muitas vezes, tem coisas na nossa história que por muitas vezes vem para amargar, sabe? Coisas que nós encontramos no meio do caminho, coisas onde nós depositamos as nossas expectativas, elas vêm verdadeiramente para amargar, ela vem verdadeiramente, sabe, para nos frustrar. Mas eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus, onde tinha tudo para você sair de cabeça baixa e frustrado, com gosto amargo de uma derrota, de uma vergonha, de uma humilhação, você sairá com testemunho para contar. Eu sei que muitas vezes a vontade que nós temos é de desistir, a vontade que nós temos é de parar, mas levanta a tua cabeça e confia, porque o Deus que você serve está mudando o quadro da tua história, o Deus que você serve está mudando o quadro da tua vida, Deus está mudando tudo dentro do teu cenário e vai ter testemunho para contar, você crê? Levanta aí as tuas mãos e recebe, toma posse para a glória de Deus declara, essa palavra é para minha vida, essa palavra é para minha vida. Neila, levanta aí as tuas mãos, eu quero declarar que haverá uma grande mudança, mudança sim, porque Deus está tirando algumas coisas que estavam te atrapalhando e Deus está acrescentando outras coisas que estavam faltando, então descansa o teu coração, porque Deus manda dizer que ouviu a tua oração e em teu favor se levantará neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus, que Deus está falando aqui com você agora, então não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você, então deixa, deixa Deus te usar, glórias a Deus. Maiara, levanta as tuas mãos, meu amor, obrigada pelo teu superchat, deixa eu declarar aqui sobre a tua vida, deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar renovo nas tuas forças, viu? Eu sei que o deserto está grande, tem hora que você você olha para um lado e para o outro e busca motivos para continuar, porque muita coisa diante das adversidades que você tem vivido, tem perdido o sentido, só que Deus manda dizer que Ele é Deus para te renovar, recebe a palavra profética, Deus está renovando as tuas forças, recebe a palavra em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, Deus é fiel, Deus cuida de nós, sabe o que Deus Ele fala para nós aqui agora? Sabe o que Deus Ele diz para nós neste exato momento? A Bíblia diz exatamente assim, que o Pai em Cristo Jesus suprirá todas as nossas necessidades, o Pai em Cristo Jesus suprirá todas as nossas necessidades, eu não sei o que você está precisando aí, talvez você está dizendo, Natália, eu estou como povo de Deus naquele deserto, eu estou atravessando o deserto já no terceiro dia, sedento, exausto, pensando que não vou sobreviver a tudo isso, mas Deus fala para você nesta hora que no deserto tem milagre te aguardando, você crê nessa palavra? Levanta aí a tua mão e deixa eu declarar sobre a tua vida, eu sei que está pesado demais, eu sei que tem tanta coisa sobre as tuas costas, eu sei que tem tanta responsabilidade na tua vida, eu sei que tem tanta coisa dependendo de você, tem uma pessoa que estava orando agora há pouco a Deus e estava dizendo, Deus tem tanta coisa que depende de mim, tem tanta coisa que necessita da minha presença, tanta coisa que eu preciso fazer que eu não sei como eu vou continuar, eu não sei como eu vou prosseguir, a minha vontade é de parar, só que Deus manda dizer para você, ei, Ele está renovando as tuas forças e as obras das tuas mãos, Ele prosperará, você está ouvindo Sandra, levanta aí as tuas mãos, ela colocou, eu vou testemunhar, eu creio e eu também creio nisso, viu? Levanta aí as tuas mãos, eu sei que por muitas vezes não é fácil, há uma guerra tremenda, o inimigo se levanta com fúria, tenta de todas as maneiras te entristecer e dizer para você que tudo que você faz é em vão, só que lembra de uma coisa, há um Deus que muda toda a situação, eu vejo Deus mudando algo aí como da água para o vinho, viu? Eu vejo Deus mudando algo aí como da água para o vinho, descansa o teu coração porque Deus está entrando com mudança neste lugar, Deus está entrando com mudança na tua vida, recebe a palavra profética para a glória de Deus, glória a Jesus. Queridos, tem pessoas que estão aqui comigo que você já pensou no dia de hoje, já inúmeras vezes em parar, você já pensou, sabe? Inúmeras vezes em desistir porque está pesado, está cansativo, sabe? É como se você, por mais que você se esforçasse, não fosse o bastante, não fosse o suficiente, há uma vontade enorme de desistir, de parar, de retroceder, só que Deus manda dizer, olha para frente, eu sou contigo, olha para frente, eu movo na tua vida, olha para frente, eu opero na tua história e eu estou mudando todo o quadro e vou te dar testemunho de vitória, você cresçara. Levanta aí as tuas mãos, meu amor, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu profetizar que toda obra do inferno está caindo por terra, Deus está renovando as tuas forças e dentro deste deserto, Deus já preparou e reservou para você vitória, você vai comemorar a vitória dentro do deserto, recebe a palavra em nome do Senhor Jesus. Osirlane, levanta aí as tuas mãos, colocou assim, com suas orações já alcancei muitas bênçãos e creio que vai vir mais bênçãos. Amém, meu amor, levanta aí as tuas mãos, levanta aí as tuas mãos, eu quero profetizar sobre você, eu quero declarar sobre a tua vida, que o céu se moverá neste lugar, viu? Que é só o começo de uma longa caminhada, caminhada repleta de milagres, de realizações, até aqui você tem, é como se você tivesse estruturado, edificado algo e Deus manda dizer, está chegando o momento de você usufruir, é como se você tivesse trabalhado em prol de algumas realizações que ainda não chegaram, mas Deus manda dizer que nesta caminhada chegará, então aquieta o teu coração e confia no teu Deus. Ele está colocando as mãos sobre a tua vida e fazendo aquilo que você não pode operar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, glória Jesus, queridos, deixa eu agradecer aqui a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do superchat, através do pix, muito obrigada, que Deus abençoe de forma tremenda e poderosíssima você e a sua casa, declaro 10, 100 mil vezes mais, para quem está nas redes sociais juntamente comigo e que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro.com. que Deus abençoe, que Deus multiplique, que Deus blinde as suas finanças, é o que eu declaro sobre todos, que eles são ofertantes e dizimistas no nosso ministério, glórias a Deus, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo adentra naquele deserto, por três dias caminha sem encontrar água, sabe, para beber, e a palavra do Senhor nos diz que, a palavra do Senhor nos fala que, eles acharam uma fonte aberta, porém aquela fonte aberta, ela era uma fonte amarga, e sabe o que aqui vai acontecer com o povo? Sabe o que vai acontecer com o povo de Deus? A Bíblia diz que quando eles colocaram, quando eles colocaram a água na boca, quando eles levaram a água à boca, a Bíblia diz que eles sentiram quanto aquilo era amargo, e eles começaram a murmurar, a murmurar, eles começaram a reclamar, você está entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa, se porventura as coisas começarem a estreitar aí, não murmura não, porque quando as coisas se complicam de uma forma que você não consegue compreender, é porque tem coisa extraordinária de Deus vindo por aí, antes do milagre vem a impossibilidade, você sabia disso? Geralmente antes da vitória vem a guerra, papai está dizendo assim para você, antes, antes do milagre vem a impossibilidade, então se agora você está passando por uma situação onde as coisas estão estreitando, onde sabe, onde você diz, agora não tem mais saída, agora as coisas fracassaram de vez, agora declinaram, onde você estava se achando desta maneira, pode ter certeza que é aí, que Deus vai trabalhar, vai ser aí, que Deus vai agir, e Deus manda dizer para você aqui agora, Deus manda dizer para você aqui nesta hora, para quieta o teu coração e descansa a tua alma, eu estou vendo o que você está passando, eu estou vendo todo esforço que você está fazendo, esforço que parece que não vai ser o bastante, tem alguém até que disse, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o meu máximo e ainda assim parece que não é o suficiente, eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o meu máximo e ainda assim parece que eu não vou chegar lá, e Deus manda dizer para você nesta hora, continua se esforçando porque você tem um Deus fiel e verdadeiro e ele é contigo para te ajudar, levanta aí as tuas mãos, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu profetizar sobre você, apesar de cansado, apesar de olhar para um lado e para o outro e se sentir completamente sem saída, o Espírito Santo de Deus te ajudará e você não vai desistir, você não vai retroceder, esse deserto vai ter milagre para você testemunhar, Deus manda dizer assim para você, enquanto você estiver no deserto, o Senhor contigo caminhará, enquanto você estiver passando pela aprovação, Deus é contigo para providenciar, Deus não te abandona em nada, não te deixa de mãos vazias e a tua sepultura não será posta neste lugar, você crê nessa palavra, Keila, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu profetizar sobre a tua vida, Deus manda dizer que a tua sepultura não vai ser posta neste lugar, parece que o inimigo vai prevalecer, não é? Parece que o inimigo vencerá, não é desse jeito, mas Deus manda dizer descansa o teu coração e confia, estou colocando as mãos sobre a tua vida, estou trabalhando na tua história e não vou deixar o inferno prevalecer, descansa o teu coração, porque daqui a pouquinho tenho eu vitória e testemunho para colocar nas tuas mãos, recebe a palavra profética para a glória de Deus, a Jordana colocou suas orações, me dá a força para continuar, Deus te abençoe, amém meu amor, que papai do céu seja contigo hoje e sempre, viu? Eu creio que Deus é Deus que te renove, eu creio que Deus é Deus que te fortalece e tudo aquilo que estava vindo de forma contrária, como pensamentos contrários, como fragilidades na tua alma, como abalos no teu emocional, eu quero declarar, tudo isso está caindo por terra, em nome do Senhor Jesus, você se levantará para a glória de Deus e avançará, em nome de Jesus, descansa o teu coração e aquieta-te, porque Deus vai te surpreender neste lugar, toma posse, em nome do Senhor Jesus, querida tremendo, Deus está falando contigo aqui agora, Deus está falando com você, então não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você, então deixa, deixa Deus te usar, Carol, levanta aí as tuas mãos, por muitas vezes há um cansaço enorme aí, eu vejo como se você estivesse sempre disponível para todo mundo e pouquíssimas pessoas disponíveis para você, só que o céu está dizendo assim para ti agora, que ele está disponibilizando algo para a tua vida, algo vai acontecer onde você vai olhar e vai dizer assim, o céu está disponível para mim, o céu resolveu me abençoar, você está entendendo? Papai está dizendo para você, descansa o teu coração, porque daqui a pouquinho você vai ter testemunho para contar, daqui a pouquinho vai ter testemunho aí nesse cenário, porque ainda que muitos venham a reter aquilo que é teu, você está entendendo? Tentando impedir você de avançar, porque eu vejo alguém que poderia fazer um bem para você, mas não faz, alguém poderia fazer algo na tua vida, mas não faz, todavia Deus manda dizer para você aqui agora, descansa o teu coração e aquieta a tua alma, porque eu estou fazendo o que não fizeram por ti, o céu te abençoará, recebe a palavra profética, érica, levanta aí as tuas mãos, o senhor é o teu investidor, viu? Papai está dizendo assim para você, as obras das tuas mãos geram tanta inveja aí, as obras das tuas mãos geram tanta perseguição, eu vejo palavras contrárias, eu vejo a boca de alguém como se de lá saísse uma espada, sabe? Para ferir, para machucar, só que Deus manda dizer para você aqui agora, tudo aquilo que você tem vivido e tem enfrentado dentro desse cenário, é porque verdadeiramente as obras das tuas mãos vieram para incomodar, tem gente que está incomodada com aquilo que você faz, tem gente que está incomodada com aquilo que você é, porém Deus manda dizer para você aqui neste exato momento, aquieta e descansa o teu coração, porque ainda que falem, ainda que levantem palavras contrárias e ainda até que tentem com ações te prejudicar, nada disso adiantará, porque eu sou Deus que movo na tua vida, eu sou Deus que ajo na tua história e o inferno por terra cairá, as obras das tuas mãos vão prosperar e expandir cada dia mais neste lugar, recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus, Elizabeth, veja o meu amor no seu coração para você, para o Nantes, saudade de vocês, viu? Que Deus abençoe muito, já deixa eu lançar uma palavra profética em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar caminhos abertos, tudo aquilo que estava servindo de trava, de bloqueio, tudo aquilo que estava servindo de impedimento, que em nome do Senhor Jesus caia por terra, que o mal seja repreendido, que todo o plano do inferno seja quebrado e que haja vitória neste lugar, que haja uma grande alegria, eu quero profetizar um presente dos céus na mão de vocês, em nome do Senhor Jesus, que dará testemunho para contar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos, Deus é lindo, Deus é especialista em surpreender o nosso coração, sabe? Quando parecia que não tinha mais jeito, quando parecia que estava tudo sem saída, ou quando parecia que já estava tudo tão definido, Deus se levanta por nós e age na nossa vida, eu profetizo sobre você aqui agora, que você verá o céu se movendo, o céu agindo, o céu cuidando de ti e uma grande alegria para você chegando, o povo pensou que iria beber aquela água amarga, começou a murmurar, porém a Bíblia diz que Moisés nos deu um exemplo diante da adversidade, o que é que ele fez? Começou a orar, ele sabia que Deus estava lá, sabe? Ele sabia que Deus estava ali, então, logo ele se policiou e se posicionou como um homem de fé que ele era e começou a aclamar e Deus ouviu a oração dele, eu não sei o que você tem pedido a Deus, eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei pelo que você tem buscado, mas Deus manda dizer para você aqui agora, aquieta o teu coração e descansa a tua alma, porque haverá resposta para as tuas orações neste lugar, você crê? Jéssica, levanta aí as tuas mãos, muito obrigada, meu amor, obrigada pela tua oferta via Pix, que Deus abençoe poderosissimamente você e a sua casa, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, deixa eu declarar sobre a tua vida que nesta hora, em nome do Senhor Jesus, haverá um grande cuidado de Deus aí dentro do cenário, viu? Profetizo que aquilo que estava travado e bloqueado na tua vida vai destravar, o céu por ti se moverá e você vai testemunhar, recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos, tem horas que só Deus para operar aquilo que a gente precisa na nossa vida, tem horas que só Deus, o povo não podia fazer por ele mesmo, o povo não podia fazer com que aquelas águas, sabe, fossem modificadas por si mesmo, então eles decidiram murmurar, mas Moisés, que bem entendia o poder de Deus, ele decide orar, ele sabe do poder da oração, deixa eu falar aqui uma coisa, tem coisa que você não vai resolver com as tuas mãos, tem coisa que você não vai resolver com as tuas forças, tem coisa que você não vai solucionar com teu próprio entendimento, tem coisas que não irão chegar para você pelas tuas próprias habilidades, mas pelo poder da oração você contemplará, pelo poder da oração você vai ver algo dando certo, pelo poder da oração você vai ver Deus trabalhar, você crê nessa palavra, você crê no que Deus está falando para você aqui agora, então em nome do Senhor Jesus aquieta o teu coração, em nome do Senhor Jesus descansa aí a tua alma, o Senhor está movendo dentro do teu cenário, o Senhor está agindo dentro da tua história, e Deus manda dizer que aquilo que você colocou no altar, na palma da tua mão, em breve estará, levanta a tua mão e deixa eu profetizar sobre você, Carla, papai está dizendo que aquilo que tu orou vai chegar, viu, recebe a palavra profética, Edilane, levanta aí a tua mão, porque Deus manda dizer que está movendo na tua vida, e as tuas orações serão respondidas neste lugar, Paulo, agarra a palavra profética, Deus fala para você nesta hora, que aquilo que foi motivo de oração também será motivo de comemoração, é o que Deus ele manda entregar, toma posse para a glória de Deus, você que está aí do outro lado comigo, levanta a tua mão, deixa eu declarar sobre a tua vida, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, onde, onde você tinha uma preocupação, e você se colocou em oração, apresentou a Deus, colocou no altar, clamou, buscou, você também vai ver algo chegar, Marcelo, levanta aí as tuas mãos, papai está dizendo para você, aquilo que é motivo de oração também vai ser motivo de comemoração, porque Deus fala para você que haverá resposta, por estes dias, te prepara para festejar, recebe a palavra profética, em nome de Jesus, eu declaro sobre você que está aí do outro lado, sobre você que está aqui, enclamou em súplica, olhando para o Senhor e clamando pela misericórdia de Deus, eu profetizo, você terá motivos de sobra para se alegrar, porque aquilo que você está colocando como pedido de oração no altar, na tua mão chegará, e o teu coração vai sim se alegrar na presença do Senhor, quem riu, quem debochou, quem olhou para você e achou que você não iria continuar, e até mesmo para quem tentou atrapalhar, uma grande surpresa chegará, porque eles acham que você não vai prevalecer, porque eles acham que você não vai conseguir, porque eles acham que você não vai avançar, porém Deus manda dizer, olha para frente, eu estou preparando surpresa, Silvana levanta aí a tua mão, eu vejo alegria, alegria transbordando do teu coração, e uma grande surpresa vindo para a tua vida, papai está dizendo assim para você, estou eu tirando uma sobrecarga, estou eu tirando um peso das tuas costas, estou eu tirando algo que estava te atrasando nos teus propósitos, Deus manda dizer que esse peso você não vai carregar, eu vejo Deus trazendo uma grande alegria e realizações, tanto na tua vida ministerial, quanto dentro do teu lar, recebe a palavra profética para a glória de Deus, toma posse em nome do Senhor Jesus, Bruna levanta aí as tuas mãos, os últimos sonhos que você tem tido, tem sido perseguição, viu meu amor, perseguição, onde o inimigo tem se levantado com fúria, para tentar drenar as tuas forças, até mesmo na madrugada, mas levanta a tua mão, deixa eu declarar aqui, toda obra do inferno, toda trama do inimigo, por terra está sendo colocada agora, em nome de Jesus, até obra de encantamento está sendo quebrada, porque Deus manda falar para você nesta hora, ele está tomando a frente da situação, e está te dando vitória neste lugar, recebe a palavra, em nome do Senhor Jesus, toma posse para a glória de Deus, Ana Paula, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu profetizar, que em nome de Jesus, toda tristeza será transformada em alegria, e aquilo que parecia completamente impossível, vai ser transformada em milagre, o que era batalha, vai ser transformada em vitória, para a glória do nome do nosso Deus, descansa o teu coração e confia no Senhor, porque Deus manda dizer para você nesta hora, de cabeça erguida você andará, ele está mudando o percurso de muita coisa aí, ele está mudando o percurso de muita coisa, e Deus manda falar assim para você, onde você olhou e pensou que estava tudo perdido, onde você não via saída, porque você disse isso para Deus, não faz muito tempo não, nas últimas horas você orando ao Senhor, você disse, Deus eu não vejo saída, eu não vejo alternativa, eu não vejo possibilidade, Deus manda dizer que caminho diante dos teus olhos, ele abrirá, recebe a palavra profética para a glória de Deus, queridos Deus é tremendo, Deus cuida de nós, não parecia ter saído ali, a água estava amarga, o povo estava murmurando, mas Moisés foi orar, e aquilo que Moisés orou, Deus ouviu, Deus escuta a tua oração, Deus escuta o teu clamor, Deus escuta a tua súplica, viu Tatiana, obrigada meu amor, obrigada por ser canal de bênção sobre mim, obrigada por sempre estar juntinho, obrigada por sempre ser mantendedora dos nossos encontros, levanta as tuas mãos, eu declaro que as tuas orações encontram resposta em Deus, o Senhor responderá e moverá dentro do teu cenário, que parecia completamente contrário, vai servir de testemunho para contar, recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, queridos Deus é tremendo, Deus é tremendo, Elayne, deixa eu profetizar esse desbloqueio, deixa eu declarar, que em nome do Senhor Jesus, que as teranças chegam nas tuas mãos, viu, levanta assim as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você, para a glória do nome do nosso Deus, essa herança chega nas tuas mãos, aquilo que é teu por herança, o inimigo não irá reter, por muito tempo, porque em nome de Jesus, uma liberação está sendo dada, um desbloqueio está sendo dado, e aquilo que há anos estava preso, aquilo que há anos estava retido, bloqueado, em nome do Senhor Jesus, vai ser comemorado, porque Deus destravará, e fará, chega nas tuas mãos, recebe a palavra profética, para a glória do nome do nosso Deus, queridos, Deus é lindo, glórias a Deus, olha só, Deus está falando com você aqui agora, então declara, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, e se Deus está falando contigo, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, então deixa, deixa Deus te usar, deixa eu agradecer a todos, que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix, muito obrigada, que Deus multiplique, e prospere de forma tremenda, e poderosíssima, você e a sua casa, para quem está nas redes sociais, que deseja também, ser canal de bênção sobre mim, de forma totalmente, completamente voluntária, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com, m.natalialeandro, arroba gmail.com, que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde, as suas finanças, é o que eu declaro sobre você, é o que eu profetizo sobre a tua vida, é o que eu profetizo sobre todos, que são ofertantes e dizimistas, no nosso ministério, glórias a Deus, queridos, a Bíblia diz, que quando Moisés orou, Deus ouviu, e sabe o que aconteceu? Aquilo que estava amargo, passou a ser doce, você crê que Deus transforma algo, do amargo para o doce, você crê que Deus pega uma situação, que tinha tudo, tudo para ser, sabe, uma vergonha, uma decepção para a tua vida, e Ele pega isso, e transforma em milagre, na tua história, eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei pelo que você tem buscado, eu não sei pelo que você tem clamado, mas eu sei que vai chegar, eu sei que o Senhor irá trabalhar, mover, fazer, então aquieta o teu coração, descansa aí a tua alma, porque toda a obra do inimigo, toda a obra, toda a ferramenta do diabo, por terra cairá, Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está agindo, e o que era contrário, e tudo aquilo que era contrário, por terra cairá, recebe a palavra profética, para a glória de Deus, toma posse em nome do Senhor Jesus, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer, que o Senhor, Ele fala para Moisés, depois que Moisés orou, para que Ele pegasse um pedaço de madeira, e jogasse, lançasse dentro daquela água, a Bíblia diz que Moisés não questionou, Ele só obedeceu, tem coisas que Deus vai nos direcionar, que não vai fazer sentido, tem coisas que Deus vai falar conosco, que a gente vai olhar e vai falar, será que é Deus mesmo que está falando comigo? Só que deixa eu te contar aqui uma coisa, não questiona, obedece, se Deus está mandando, Ele se responsabiliza, Deus manda dizer para você, Ele direciona os teus passos, e se responsabiliza pelos teus resultados, Ele te direciona no caminho, e Ele se responsabiliza pelo teu destino, você está entendendo? Papai está dizendo para você, apenas obedeça, apenas confie, Deus fala para você, nesta hora, tem muita coisa confusa dentro da tua história, e não é tempo de tentar entender todas as coisas, não é tempo de buscar todas as respostas, é tempo de orar e caminhar, é tempo de orar e avançar, é tempo de orar e confiar, é tempo de orar e obedecer, crendo que naquilo que Deus te direcionar, Ele te fortalecerá, para que você possa alcançar, Deus manda dizer para você, que Ele está se responsabilizando por você, viu Ruth, levanta aí as tuas mãos, papai fala para você aqui agora, Ele está se responsabilizando pela tua vida, aquieta o teu coração, que tem uma dor que está sendo sanada, um problema que está sendo resolvido, papai está dizendo para você, as coisas não vão ficar assim por muito tempo, porque Deus intervirá, eu vejo uma solução vindo de Deus, para as tuas mãos, e o teu coração se alegrará, recebe, toma posse, Cristiana levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar sobre a tua vida, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, toda obra maligna, toda obra do inimigo que veio, para tentar te afrontar, para tentar te paralisar, para tentar te atingir, por terra cairá, o mal está sendo desfeito agora, o mal está sendo quebrado, obra de encantamento, agora sendo completamente despedaçado, recebe a palavra profética, em nome de Jesus, querido Deus, Deus é Deus que nos dá vitória, Deus é Deus que age na nossa vida, a Bíblia diz que, Moisés obedeceu a Deus, e o que estava amargo, passou a ser doce, o que estava amargo, passou a ser doce, eu quero declarar, que uma grande reviravolta, você viverá, que um grande milagre, para você chegará, o que está amargo, na tua vida hoje, se tornará doce, viu Cátia, levanta as tuas mãos, papai está dizendo para você, que ele está entrando, na tua história, com grande intervenção, toma posse para a glória, do nome do Senhor Jesus, queridos, você crê que Deus, ele fala contigo, você crê que essa palavra, se cumprirá na tua vida, com riqueza de detalhes, neste lugar, então toma posse da palavra, e confirma com muita fé, aí com teu, amém, amém, queridos, deixei orar, juntamente com você, eu quero apresentar a tua vida, a Deus, eu sei que Deus moverá, eu sei que Deus fará, amém, quem está aqui comigo, já deixa o teu like, já envia essa mensagem, para alguém, alguém precisa ouvir, a palavra de Deus, e o canal de bênção, vai ser você, então deixa, deixa Deus te usar, quem está aqui no YouTube, Natália Leandro, juntamente comigo, não saia daqui, sem se inscrever no canal, tá bom, aqui embaixo, tem um botãozinho, de se inscrever, clica em cima, ativa o sininho, clica em todas as notificações, seja muito bem-vindo, para quem está comigo, nas redes sociais, passa no YouTube, Natália Leandro, se inscreva também, é gratuito, tá bom, tem mensagens que são liberadas, apenas para quem é do canal, se você não é ainda, vem fazer parte dessa família, que ora uns pelos outros, deixa eu apresentar a tua vida a Deus, deixa eu clamar com você aqui agora, deixa eu orar contigo, em nome do Senhor Jesus, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, exaltar, bem dizer teu santo nome, Deus obrigada, obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir, Paisinho, eu quero apresentar a cada um que aqui está, não sei qual é o pedido de oração desta pessoa, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu quero unir minha fé, com a fé desta pessoa agora, em nome de Jesus, eu quero te clamar Senhor, atende essa petição, entra Deus com providência, entra com provisão, com misericórdia, faz aquilo que está longe do alcance das mãos, eu declaro e profetizo, que em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo, que para a glória de Deus, esta pessoa se alegrará, porque o que parecia impossível, se realizará, meu Deus, eu quero apresentar a todos, que são abençoadores, ofertantes e mistas no nosso ministério, te peço uma benção especial, sobre as finanças, Senhor, multiplica, destrava tudo aquilo que estava travado, desbloqueia, traz prosperidade, que haja uma multiplicação, milagre da multiplicação, de uma forma extraordinária, nessa vida, nesta casa, neste lá, que haja prosperidade, transbordo, é o que eu declaro agora, em nome de Jesus, meu Deus, ser conosco em tudo, abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, faz aquilo que está amargo, ficar doce, sim Deus, aquilo que estava amargo, pela impossibilidade, que nós possamos alcançar, o doce do milagre, nos ajuda em tudo, assim nós te pedimos, e te agradecemos, se você crê, e ora comigo, confirma, aí com teu, amém, amém, queridos glórias, a Deus, que papai, Deus abençoe sua vida, poderosíssimamente, que Deus seja contigo, obrigado pela companhia, beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus, amém.